Queridos paroquianos, queridas paroquianas da paróquia de Santa Luzia, chegou o grande dia. A partir de hoje, 15 de agosto, nós retomaremos as nossas atividades de celebrações com a presença dos fiéis. Nesse primeiro momento, a reabertura se dará somente na Igreja Matriz. Então, para que possamos atender um número maior de fiéis, nós teremos seis missas presenciais de preceito dominical. Então, no sábado, às 17 horas e às 19 horas, no domingo, às 7 da manhã, 9 da manhã, 5 da tarde e 7 da noite. Como o decreto e o plano de reabertura dão algumas orientações com relação a essa reabertura, principalmente no que a Igreja pode comportar de pessoas, e esse limite se dá pelo metro quadrado. Então, nossa Igreja, ela mede 300 metros quadrados. E, conforme o decreto e o plano de reabertura, cada pessoa deve ocupar um espaço de 5 metros quadrados. Então, nós fizemos a divisão 300 por 5, 60. Então, a nossa Igreja comporta 60 pessoas em cada celebração eucarística. Para que você possa participar, nós estamos agendando a sua participação. Então, temos uma plataforma digital, onde você faz o acesso e faz o seu agendamento. Lá vai estar indicando os horários. Você vai escolher os horários do sábado ou os horários do domingo. Então, você só pode optar por uma celebração, até para que outras pessoas tenham a oportunidade de participar da celebração da missa. Então, já está disponível, através das redes sociais, através dos grupos da paróquia. Então, faça o seu agendamento e venha participar. A igreja está sendo preparada para receber, para acolher as pessoas. A igreja está toda sinalizada, certo? Para manter o distanciamento. E nós vamos dispor, na entrada de álcool em gel, Vamos ter uma pessoa na acolhida com a relação daquelas pessoas que fizeram a inscrição, ou melhor, o agendamento para participar da missa. A gente pede a compreensão e a colaboração de todos, Até porque o número de óbitos tem diminuído, mas o contágio ainda é um número elevado. Então, para que a gente possa se proteger e proteger o outro, está certo? Lembrando, mais uma vez, que pessoas com 60 anos ou mais, Ainda estão impossibilitadas, nesse primeiro momento, nessa primeira fase de reabertura, De vir à igreja. Então, vocês, 60 anos ou mais, ou e com corrompidades, Pessoas diabéticas, pessoas hipertensas, pessoas cardíacas, Com problemas respiratórios, vão continuar participando da missa virtualmente. Para isso, em fase experimental, nós teremos uma missa exclusiva para essas pessoas. Nós estamos contando com a colaboração da Pastoral da Comunicação, Então, às 11 horas da manhã, no domingo, Nós teremos uma missa especial somente para os internautas, Somente para aqueles que vão participar da missa pelas redes sociais. Então, é uma fase experimental. Essa reabertura vai nos dar o termômetro de como nós devemos proceder Nos finais de semana seguintes, está certo? Então, a gente pega a colaboração de todos. O meu desejo, o desejo do Padre Robson, era de termos a igreja lotada. Mas, para o bem de vocês, para o bem de todos, Até termos um controle realmente eficaz do vírus, O vírus continua circulando por aí, por isso tenhamos todo o cuidado. O nosso desejo era que a igreja estivesse cheia, Mas, infelizmente, ainda não é possível. Então, é obrigatório vir de máscara, só vai entrar na igreja de máscara. A gente lembra que banheiros e bebedouros vão estar interditados, Então, se previnam antes de sair de casa. E podem trazer a sua garrafinha com água, Para tomar já, abasteçam as garrafinhas. Mas, é uma hora, uma hora e pouco de missa, Ninguém vai morrer de sede, está certo? Então, a partir de hoje, sábado 15, Nós reiniciaremos as celebrações eucarísticas de forma presencial. Que Deus possa nos abençoar e nos proteger a todos nós. Está certo? Um abraço e minha bênção sacerdotal para todos Que ouvirem e virem este vídeo.